Eu penso que esse é um dos papéis nossos, parlamentares, aqui no Senado Federal, também fiscalizar. Hoje, telefonia não é mais um serviço de luxo, ao contrário, para alguns poucos, é um serviço que toda a população usa. Tem 270 milhões de linhas telefônicas no Brasil, de celular, e somos 201 milhões de habitantes. Então, hoje, todo mundo usa e precisa de um serviço de melhor qualidade. O que é que nós estamos vendo? Que a qualidade caiu, às vezes, para completar uma ligação, se liga 3, 4 vezes. O Brasil tem uma das tarifas mais caras do mundo e uma qualidade muito baixa. Onde é que está o problema? O que é que nós podemos fazer para que o cidadão seja respeitado?